Bom pessoal, alguns dias atrás saiu o Android TV 11 Pixel, tá? E muita gente não conseguiu fazer o procedimento de instalar ele diretamente em um pendrive para utilizar de forma portátil. Lembrando, esse que eu estou falando é o Android TV 11, tá? Aquela versão feita por brasileiros que eu trouxe anteriormente demonstrando aqui para vocês, tá? Então nesse vídeo eu vou estar te mostrando o passo a passo completo de como você vai criar o seu pendrive boot e também transformar ele em portátil e até mesmo vou te mostrar a como está utilizando ele da maneira mais simples possível. Desde já, já vai deixando o seu gostei aqui nesse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e qualquer dúvida, qualquer opinião, deixa aí na área de comentários, beleza? Bom, eu te recomendo um pendrive de pelo menos 4 GB. Assim você já vai conseguir utilizar o Android TV 11 Pixel. Então pega esse pendrive e já conecta ao seu computador. Com o pendrive já conectado, você vai acessar o meu drive que eu vou compartilhar com vocês na descrição, tá bom? Então aqui no meu drive você vai ter acesso a ISO do Pixel TV 11. Clica no botão azul, depois em fazer download e vai acessar diretamente esse arquivo ISO no seu computador, tá bom? Então é bem rápido, é só aguardar alguns segundos e pronto, tá? Você também vai precisar da ferramenta do Rufus. Atualmente ela está disponível na Microsoft Store, porém eu te recomendo ir diretamente pelo site. Assim você sempre tem acesso a versões atualizadas. Então vai no Google e procura pelo Rufus. Entra aqui no site do Rufus, na primeira página, aguarda carregar. Rola a página até encontrar as opções aqui. No caso eu vou utilizar a versão portátil. Clica no X e aguarda também ela vir diretamente para o seu computador, tá bom? Então aqui temos tanto o arquivo ISO quanto o Rufus. Com o pendrive já conectado, você vai executar o Rufus. Vai dar permissão para ele ser executado. Aperta em não, se impedir essa atualização aqui. E pronto, após isso, com ele aberto, você vai fechar o navegador. Fechou o navegador aqui na janela do Rufus, o seu pendrive já vai ser detectado logo aqui acima. Você vai clicar em selecionar. Vai buscar aqui o Pixel TV 11, que é a ISO do Android TV para pendrive, tá? Selecionou, clicou em abrir. Fez isso aqui, automaticamente ele já vai configurar aí diretamente para o seu computador. Mas caso você saiba que seu computador só suporta MBR, você pode mudar aqui somente para MBR, tá? Mas tem computadores que suportam os dois tipos de BIOS, como é o caso desse meu aqui. Então eu vou colocar MBR que vai servir tanto para a antiga quanto para a nova, porque esse meu computador não é muito recente. Tem computadores muito recentes que vão suportar apenas GPT. E para você saber se o seu suporta apenas um ou outro, aqui na pesquisa do Windows, você vai digitar informações do sistema, tá? Então aqui informações do sistema e você vai localizar a opção aqui. Aqui ele vai dizer, ó, modo da BIOS UF, tá? Mas pode acontecer do seu computador suportar ambos, tá? Isso aqui está assim por conta que o meu Windows está instalado em UF. Então eu vou fechar aqui, vou clicar em iniciar, dá permissão aqui OK, sim. Ele vai pegar aqui, vai pedir para você confirmar novamente, dá OK e pronto. Aguarda aqui que ele vai fazer a criação do pendrive com Android TV. Mas calma que não é somente esse procedimento. Após finalizar isso aqui, a gente vai fazer uma parte muito importante. Assim que finalizou, deu a mensagem pronta ali em verde. Você vai clicar aqui em fechar, vai executar o explorador de arquivos do seu computador, vai vir até este computador, localiza aqui o seu pendrive. E aqui dentro vai ter o data de 2 GB e o data de 4 GB, tá? Então você vai extrair de acordo com o tamanho do seu pendrive, de acordo com o restante de armazenamento que tem. Então aqui no caso, eu vou extrair de 4 GB. Clica com o lado direito, set zip e extrair aqui. Aí é só aguardar que ele vai fazer a extração aqui, ó, data.img. Está extraindo aqui, ó, data.img diretamente para a pasta raiz do pendrive, tá? E esse pendrive, ainda assim, eu posso continuar utilizando ele normalmente para guardar outros tipos de arquivos. Eu posso ter o Android TV 11 nele e também posso continuar utilizando para outras coisas, outras finalidades. Então vamos aguardar um pouquinho que ele já vai terminar de extrair. Pronto, após finalizar, ele vai estar destacado aqui, ó, data.img. Se você quiser, você pode extrair esses dois arquivos, tá? Mas não é importante fazer a exclusão deles, até porque são bem pequenos, tá? Ele só fica grande depois que você coloca para extrair. Agora, você simplesmente pode estar fechando isso aqui. Aí você vai reiniciar o computador e dar boot nesse pendrive. É assim que você vai utilizar o Android TV diretamente de um pendrive. Está lembrando que é a versão 11, pessoal. Então a gente vai reiniciar o computador, reiniciar. Eu vou pressionar a tecla F11, que no caso é a tecla do menu de boot do meu computador. O seu pode ser F8, tá? Acontece ao invés de mudar também para F12, F7. Então é bom você pesquisar de acordo com a marca do seu computador. Então no menu de boot, é só selecionar o pendrive, no caso aqui, dá Enter no teclado. Ele vai mandar para essa tela aqui. É só escolher a primeira opção. Escolheu, deu Enter aqui. Agora é só aguardar que ele já vai inicializar diretamente no Android TV. Não tem muito segredo aqui, não. Essa versão aqui, ela é extremamente limpa, tá? Extremamente limpa, não tem um monte de aplicativo que vem junto. De resto, é tudo você que vai ter que colocar, tá? Se quer o aplicativo do YouTube, é você. Se quer algum serviço de streaming para você fazer login com sua conta, é você que vai escolher também, tá? Então já aguarda um pouquinho, ó. Ele está fazendo o carregamento aqui no Boot Animation. Após isso, ele já vai entrar diretamente no sistema. E tudo isso rodando a partir de um pendrive. Pronto, chegou aqui. É só a gente fazer as configurações iniciais. Você pode navegar com o teclado, tá, pessoal? Mas tem um aplicativo na Google Play que dá para você controlar. O sistema também é através dele. Tem um aplicativo lá de controle de Android TV. É vinculado via Wi-Fi. E caso você use seu computador via Wi-Fi, você pode vincular ambos, tá? No caso aqui, eu não vou mostrar para vocês, porque eu estou utilizando via cabo de rede. E última vez via cabo de rede não funcionou, tá bom? Então bora lá. Colocar aqui em português. Português do Brasil. Deu Enter. Ele vai avançar para a próxima etapa. Seleciona aí o nome que você quer. No caso, Pixel TV11. Tá bom aqui. Ele vai avançar. E pronto. Ele te manda diretamente para a tela principal, tá? Observe que ele é bem limpo, tá? Ele não tem um monte de aplicativo. Isso que torna ele extremamente rápido. Você pode adicionar aqui na tela inicial alguns dos aplicativos padrão que já vêm nele, tá? Como, por exemplo, a loja de aplicativos. Ela já fica aí no início, ó. Google Play Store. Você pode adicionar também o FX ali, que é um gerenciador de arquivos, né? Onde você pode estar gerenciando os arquivos do sistema. E como eu estou utilizando via cabo de rede, ele já vem conectado à internet, tá? Então, a gente pode utilizar a primeira opção aqui de Google Play. Mas lembrando que eu já mostrei esse sistema operacional para vocês aqui no canal, tá bom? Eu vou estar compartilhando o primeiro vídeo sobre ele. Onde eu mostro detalhadamente e um pouco mais também, tá? Aqui foi somente o vídeo de instalação. Porque muita gente não conseguiu instalar em um pendrive, tá? Então, eu vou só fazer login aqui na Google Play. Só para finalizar. E vocês veem que está funcionando perfeitamente. E também para quem não sabe fazer login, tá? Você vai selecionar a Google Play Store. Dá Enter. Ela vai carregar para você. Aqui, só clicar Enter para fazer login. E você pode fazer login com sua conta do Google, tá? A mesma do Gmail e tudo certinho. Caso você não queira utilizar aqui, você pode criar uma sem problemas, tá? Chegando aqui nessa tela, é só você digitar o seu e-mail, né? Ou criar um se você quiser, tá? Eu vou colocar esse que tem aí no canal. Aqui é o e-mail de contato, né? Não tem nada importante vinculado a ele. Então, não tem problema dele aparecer para vocês, tá? É só clicar aqui, ó. Ir. Aí, ele vai passar para a próxima etapa de colocar a senha, tá? Então, eu vou colocar a minha senha também. E logo após, basicamente, vai estar pronto aí o login no Android TV. E vai estar pronto para uso. Não tem muito segredo, né? Então, aqui. Já passou, né? Eu tinha errado a senha de uma vez. Então, aqui já está certinho. É só a gente ir avançando. Depois, pronto. Basicamente, aqui. Já estamos logados na Google Play, tá? Você pode estar atualizando seus aplicativos preferidos. Pode estar adicionando outros e tudo mais. A partir daqui já é opcional, tá? Você pode aí estar vendo o que é melhor para você. E lembrando que o sistema também roda jogos. E tudo isso, eu mostrei lá no primeiro vídeo que é só de tertes, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha conseguido dessa vez, tá? Procedimento bem simples. Bem fácil de fazer, porém, que foi super importante para ter aqui no canal. Para que muitos de vocês consigam usar o Android TV atualizado, tá? E lembrando, esse projeto aqui foi criado lá pela equipe do Túlio Domingos, né? Ele também tem um canal aqui no YouTube. Então, os créditos ficam para eles, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Um forte abraço e até um próximo vídeo.